O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Juliê, essa é por você, Juliê Eu sei que você gosta O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita teu nome onde quer que eu vá Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você E aí, Joel, uma linda Acaba o que? Cago aqui Cago aqui A CIDADE NO BRASIL